Olá você que acompanha a programação da TV Assembleia, nessa segunda-feira a Assembleia Legislativa do RN realizou uma audiência pública com o tema Fraternidade e Educação proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deste ano A audiência foi convocada pelo deputado estadual Francisco do PT e contou com a presença de representantes de diversas instituições ligadas à Igreja Católica como a Pastoral da Educação e também da Sociedade Civil O tema bastante atual tem como objetivo promover o diálogo e levar a sociedade a refletir sobre a educação como instrumento de transformação social propondo caminhos que promovam o humanismo integral e solidário A educação não deve se limitar apenas às escolas e universidades, mas em todos os espaços públicos que juntos devem promover a cultura do encontro, de cidadania e da fraternidade entre as pessoas Idosos acima dos 60 anos já podem receber a quarta dose da vacina A Secretaria Estadual de Saúde iniciou a campanha por aqueles que já tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses A orientação é para que todos os municípios do Rio Grande do Norte mantenham seus postos de saúde abertos e renovem as campanhas para estimular a população a concluir ou iniciar o esquema vacinal No último sábado aconteceu o dia V de vacinação e foram aplicadas quase 30 mil doses da vacina contra a Covid em todo o Rio Grande do Norte A cobertura da dose de reforço chegou a 50% da população estimada de adultos, faixa etária pré-ponderante para aplicação da vacina no Estado O percentual representa pouco mais de 1,33 milhão de pessoas que vivem em solo potiguar Mesmo com o mutirão, mais de 200 mil potiguares ainda não completaram o ciclo vacinal Até agora, a cobertura de reforço chegou a 42% da população e índice bem acima da média nacional, que é de 33% da população com reforço vacinal O Rio Grande do Norte é o segundo estado na lista da gasolina mais cara do Brasil A nova pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, mostra que a situação do motorista potiguar só não é pior do que a do motorista piauiense Aqui no estado, o preço médio da gasolina ficou R$ 7,92, enquanto no Piauí é de R$ 7,99 O estado do Amapá foi de menor preço médio no país, com R$ 6,27 Porém, um posto de gasolina em São Paulo vendeu a gasolina mais barata do Brasil a R$ 5,89 O maior preço encontrado, pasmem, foi no Rio de Janeiro R$ 8,39 No Rio Grande do Norte, a pesquisa observou 58 postos de combustíveis espalhados por Natal, Mossoró, Parnamirim e Caicó O preço mínimo foi encontrado em Caicó de R$ 7,56 O maior valor cobrado pelo litro da gasolina foi em Parnamirim R$ 7,97 Entre todos os postos, o que apresentou o menor preço foi em Mossoró, R$ 6,84 Já o preço máximo de R$ 7,99 A gente já sabe, infelizmente, foi encontrado aqui em Natal e em Parnamirim A terça-feira será de céu parcialmente nublado e chuvoso em todo o estado Os maiores volumes devem cair na região oeste Em Natal, onde pode chover a qualquer hora, a temperatura cai um pouco A máxima chega aos 28 graus, com mínima de 23 Campo Redondo terá máxima de 33 e mínima de 22 graus É a mesma temperatura prevista para Triunfo Potiguar E em Curras Novos, a temperatura varia entre 32 de máxima com mínima de 21 graus na madrugada Eita! 17 horas! 19 de março, filho de São José Acari, tome água! Uma chuvinha boa! Uma chuvinha boa, passageira, mas fazendo água, ó! Preste atenção aí, que o São José mandou, ó! Olha a chuvinha aqui em Santa Cruz, tá chovendo a vontade Chuvinha agora à tarde É água! É água, menino! É água, Jucurutu! E foi justamente em Jucurutu que caiu a maior chuva no fim de semana de São José O acumulado chegou a 62 milímetros Em Parnamirim foram 41 Choveu bem também em Tangará, com 25 milímetros E em Afonso Bezerra, onde o acumulado somou 16 milímetros Os contribuintes que ainda não declararam o Imposto de Renda Pessoa Física 2022 Podem participar de um mutirão gratuito a partir dessa segunda-feira aqui em Natal A iniciativa é do Núcleo de Apoio Fiscal da Universidade Potiguar E é feita por estudantes do curso de Ciências Contábeis Os atendimentos acontecem às segundas e às terças-feiras Na Zona Norte da capital E de segunda até quinta-feira na unidade da Avenida Roberto Freire Sempre das quatro da tarde até às sete da noite Há também a possibilidade de atendimento virtual Para isso, o contribuinte precisa preencher um formulário online Além de tirar dúvidas, os estudantes podem fazer, como foi dito gratuitamente A declaração de Imposto de Renda para todos os contribuintes que assim precisarem Todas as pessoas que recebem mais de R$ 28.559 por ano Precisam fazer a declaração de Imposto de Renda Sob o risco de ficar aí preso na malha fina da Receita Federal O prazo para entrega das declarações segue até o dia 29 de abril A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN Informou que nesta quarta-feira, dez bairros de Natal terão fornecimento de água suspenso O motivo é a realização de um serviço de substituição de bomba Na doutora 1 da Estação de Tratamento de Águas do Jiqui Os bairros que serão inteiramente afetados são os de Capimacil, Candelária, Cidade da Esperança, Felipe Camarão e Cidade Nova Já os bairros de Nazaré, Bom Pastor, Lagoa Nova, Morro Branco e Nova Descoberta serão parcialmente atingidos A suspensão do fornecimento da água vai acontecer das 7h30 da manhã até as 7h30 da noite A Fundação Cultural Dona Militana está com o edital aberto para a seleção de projetos para o 2º Festival Literário Dona Militana Ao todo serão selecionados 17 projetos de autores do município de São Gonçalo Nas categorias Conto, Dramaturgia, Crônicas, Romances, Literatura Infanto-Juvenil, Poesias, Literatura de Cordel e Revista de Fotografia Os interessados devem comparecer presencialmente à Fundação, localizada no prédio do Museu Municipal Até o dia 23 de abril, das 8h da manhã às 3h da tarde Para receber o edital e também os formulários de inscrição A gente vai ficando por aqui, até mais, tchau!